do título de cidadão honorária do Estado de Minas Gerais, concedido a requerimento do segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Carlos Henrique, pelo governador do Estado, por meio de decreto com numeração especial 503, publicado no Diário do Executivo do dia 1º de novembro de 2019. Sob a presidência do excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, neste ato representando a sua excelência, o presidente da Casa, deputado Cuxil Patrus, convidamos a compor à mesa a excelentíssima senhora, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares, Regina Alves, homenageada da noite. Obrigado! Obrigado! A ministra que vem acompanhada pelo excelentíssimo senhor deputado Carlos Henrique, autor do requerimento que solicitou a concessão do título. Excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elisabeth Juca, representando o governo do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, assessor de planejamento e infraestrutura da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensor público Rafael de Freitas Cunha Lins, representando o defensor público-geral Gério Patrocínio Soares. Excelentíssimo senhor vereador Jorge Santos, representando a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino. excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler. excelentíssimo senhor deputado Charles Santos. excelentíssimo senhor deputado Coronel Sandro. Qual pero but not Eric Rui. excelentíssimo senhor deputado �pulado Dean mental cu atôm ضatiu amnóstico de excelentíssimo senhor deputado수�оронoso senhor deputado mag TEAM Valenciennes imperialiar. excelentíssimo senhor deputado Layman Fala da FundamentalM fe tá arma grease valenciana Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Excelentíssimo senhor vereador por Lagoa Santa, Dalson Martins de Abreu e também excelentíssimo senhor vereador por São Francisco, Anísio Alves Vieira. Com a palavra para seu pronunciamento, o segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Carlos Henrique, autor do requerimento que solicitou a concessão do título à homenageada. Boa noite a todos e a todas, nós só lamentamos muito que a homenagem tem que ser no estilo Ayrton Senna, né ministra? Dada as agendas apertadas que ela tem, mas eu quero nesse momento cumprimentar o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia, caro amigo deputado Antônio Carlos Arantes, que nesse ato representa o nosso presidente, deputado Agostinho, cumprimentar com uma bela salva de palmas, ela que em breve receberá o título de cidadão honorária de Minas Gerais, se tornando a mais ilustre nova mineira do estado de Minas Gerais, a nossa querida ministra Damares Alves. Ministra, nada mais, nada menos do que a pasta das mais importantes do governo Bolsonaro, que é a pasta da família, dos direitos humanos e da mulher. Cumprimentar também a excelentíssima senhora secretária de Estado e Desenvolvimento Social, Elisabeth Juca, que nesse ato representa o governador do estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema. Cumprimentar também o assessor de planejamento e infraestrutura da Defensoria Pública de Minas Gerais, o defensor público Rafael de Freitas Cunha Lins, representando o defensor público-geral Gério Patrocínio Soares, o vereador Jorge Santos, representando a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nossos amigos, deputado Coronel Sandro, que hoje também já promoveu uma audiência pública para tratar de assuntos tão relevantes e importantes, deputado e amigo Charles Santos, aqui presente, deputado Bruno Engler, também que promoveu uma audiência pública tão importante que trata das questões de suicídio e auto-mutilamento, que a ministra poderá ter oportunidade de falar sobre isso. Também, cumprimentar ainda o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Leonardo Castelo Branco, representando o procurador-geral de justiça do estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Cumprimentar também o deputado Leandro Genário. Senhoras e senhores, eu estou extremamente emocionado, ministro. Sabe que político e pastor dizem que tem o dom da palavra. Mas eu confesso que a palavra às vezes nos falta para expressar tamanha emoção que nós sentimos nesse momento. Emoção essa que a gente traz dentro do nosso peito em ouvir a história inicialmente tão brutal da sua vida, mas ao mesmo tempo traz para cada um de nós que ouviu o seu relato, traz uma reflexão muito importante. A senhora não está onde está como ministra por acaso. A senhora precisou trazer marcas profundas na sua carne, na sua pureza, na sua infância, na sua alma. Mas marcas que pudessem fazê-la compreender como a senhora compreende a dor do próximo. A dor daqueles que passam por situações que a senhora passou na vida. E a senhora ter a capacidade de ajudá-las, de compreender a dor que muitos não compreendem. Lamentavelmente, a gente vive um Brasil dividido ideologicamente. E os conservadores que aqui estão, os defensores dos direitos da família, da criança, do adolescente, do idoso, das pessoas com deficiência, do índio, do negro, da mulher, dos LGBTs. Nós, todos que estão aqui, lidamos com essas pessoas no seu dia a dia. A gente lidar com a dor, com o sofrimento das pessoas. E não havia ninguém nesse país que pudesse ser colocada de forma tão perfeita, num lugar tão delicado. E a gente sabe que quem fez isso foi o nosso Deus. Então, a Ele, a gente tem que dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e os nossos aplausos também. Deus é perfeito, não é, pessoal? Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Você sabe que Deus pegar um homem como o nosso presidente Jair Bolsonaro, que a senhora tanto fala, com tanto entusiasmo, com tanta paixão, um homem sem dinheiro, sem recursos, com partido inexpressivo, sem tempo de TV, e alça ele ao cargo mais importante. E o presidente da República, tocado por Deus, escolhe a nossa ministra. E é com muita satisfação que recebemos e concedemos o título de cidadã honorada de nosso Estado de Minas Gerais à excelentíssima senhora Damares Regina Alves, ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil. Hoje em dia, a radicalização dos meios de comunicação, dos costumes, das ideologias de todas as espécies e do radicalismo político fazem confundir a defesa da família com o fundamentalismo religioso, tornando o debate dos costumes um paradoxo de ideias favoráveis e contrárias. Na outra ponta das controvérsias de ideias estão os direitos das mulheres e os direitos humanos como forma de combater abusos e arbitrariedade de grupos e de pessoas. Neste quesito, a excelentíssima ministra assumiu e coordena um dos principais ministérios do governo Jair Messias Bolsonaro, que, a despeito de opiniões contrárias que respeitamos, embora possamos delas discordar, faz um excelente trabalho. Trabalho esse reconhecido pelos grupos vulneráveis, como as mulheres, pelo alto índice de feminicídio, ataques a grupos de indígenas, grupos LGBTs, crianças e adolescentes que, sob a política de Estado implementada pela excelentíssima ministra Damares, a despeito de críticas contrárias, encontram um respaldo do Estado para a proteção de seus direitos. Soma-se a isso a sua determinação, que traduz o voto soberano do povo brasileiro, que votou pela família, pelos bons costumes e pela probidade pública ao eleger a sua excelência o presidente Jair Messias Bolsonaro. Neste contexto, a excelentíssima ministra é alvo de críticas, cujos conteúdos não encontram respaldo na realidade e no seu ardoroso e eficiente trabalho como ministra. As sociedades plurais, como a brasileira, vivenciam os dilemas das transformações sociais, onde grupos ideologicamente orientados vocalizam suas preferências próprias e se esquecem de respeitar as preferências alheias. Estamos dizendo isso porque a família tradicional de homem e mulher são a base da tradição ocidental e é célula mater de toda a sociedade organizada. Não obstante a isso, reconhecemos a existência de outras formas de convivência humana, dentro do respeito cristão ao próximo, mas defendemos, como o faz a ministra, a família tradicional. Diante disso, as controvérsias se acumulam, criam-se nos espaços de comunicação midiático falsas opiniões entre o que se faz como política de Estado e o atendimento dos clamores sociais de grupos e de pessoas. Essas discussões passam ao largo de uma política de Estado que pretende respeitar as diversidades sexuais de gênero e de identidades, sem perder o valor fundamental da maioria como forma de organização das estruturas familiares do Brasil. Logo, o conservadorismo que muitos apontam nada mais é que a manutenção do direito da maioria de ser maioria, sem, contudo, negar à minoria os seus direitos reivindicados. Paradoxalmente, os mesmos grupos que agridem, insultam e opinam de forma contrária à família tradicional, reivindicam sua existência e forma de pensar como sendo hegemônicas, o que não encontra respaldo na realidade, nos costumes e na sociedade brasileira. Não podendo ser aceito, pois não representam o conjunto da maioria das pessoas para o qual o Estado e o governo trabalham, o que não se admite e não encontra respaldo na sociedade, tampouco no governo do Estado brasileiro. Diante disso, independente de sermos cristãos, evangélicos, católicos, crentes de qualquer credo, somos cidadãos do Brasil. Brasil esse que preza pela moral e pelos bons costumes dentro de um marco de respeito às leis de moralidade pública. Neste aspecto, rendo nossas homenagens à excelentíssima senhora ministra da Maris Alves. Todo o nosso respeito, pois sua diligência, sendo democrático e denotado espírito público, a despeito de toda crítica contrária, trabalha diuturnamente pelo progresso do Brasil, assegurando direitos de todos e mesmo daqueles que são seus principais críticos. Para comprovar isso, basta acessar os planos governamentais de sua pasta. Eu, particularmente, acompanhei a apresentação dos 200 dias do seu ministério e confesso que nós ficamos surpresos, ficamos alegres em saber que em tão pouco tempo, naquele momento, já que se passaram mais de 300 dias, a senhora, em tão pouco tempo, tem feito muito, muito pelo ser humano, tem feito muito pelo Brasil, muito pelas nossas famílias. Somos muito gratos à senhora. Não devemos apenas nos ater aos múltiplos processos sociais em curso em sociedade, no que tange a formas alternativas de famílias, opções sexuais, como fazem os grupos que os reivindicam no plano do Estado. Mas devemos, sim, como faz a ministra, e por isso é duramente criticada, muitas vezes, trabalhar para todos e não apenas para um determinado segmento. Prova de sua coragem, obstinação, é sua firme condução de uma política de Estado com alto impacto social e projeção midiática, para assegurar os valores de nossa sociedade, a defesa de grupos e pessoas e o devido cumprimento da lei, pois ninguém pode estar acima da lei. Nesse sentido, ministro, os nossos parabéns. Vossa Excelência, ministra Damares Alves, tem muito em comum com a trajetória pessoal e política, pois atuamos no mesmo campo ideológico e de fé. Nossa defesa e trabalhos políticos vão de encontro ao que há de mais sagrado, que é a nossa crença na fé em Cristo Jesus. Nos valores da família, no respeito ao próximo, sem concessões amorais e no firme propósito de construção de um Brasil melhor. E, por fim, é uma honra muito grande concedermos o título de cidadã honorária do Estado de Minas Gerais à Vossa Excelência, pelo brilhante e importante trabalho que faz à frente de sua pasta. na defesa da mulher, aqui representada por tantas mulheres, e na pessoa da minha esposa, que aqui está, eu quero saudar todas as mulheres presentes. Os grupos de defensores das famílias tradicionais, que aqui estão também, militantes, aguerridos na defesa da família conservadora e tradicional, representantes dos direitos humanos que aqui estão presentes. deixamos aqui, ministro, o nosso abraço, votos de sucesso, de boas ideias à frente do seu ministério, que o Espírito Santo possa iluminar, dar-lhe a sabedoria, dar-lhe a capacidade de superar tantas agressões sofridas de forma tão injustas. A senhora é uma demonstração muito clara para todas as mulheres que aqui estão, de tanta força, de tanta capacidade de superação. É uma covardia muito grande, ministro, o que fazem com a senhora. É uma covardia sem precedentes, talvez, na história desse país, a agressão que uma mulher sofre. O desrespeito que grupos ideologicamente construídos para destruir. A única função desses grupos ideológicos constituídos é destruir. Tentam destruir a autoestima da senhora. Tentam destruir essa beleza que a senhora tem, que não é só natural, a senhora é a ministra mais bonita que o Bolsonaro tem, não tenho dúvida disso. meu bem, eu falei a ministra, viu? Porque você é mais bonita de todas as mulheres para mim. Mas essa alegria que a senhora contagia a todos nós, ninguém vai roubar. essa capacidade de transmitir tanta força, tanto poder, a gente sabe que vem do alto. A senhora nos abençoa a todos nós, como mulher, como mãe, como pastora, e agora como ministra, advogada, pedagoga, tem muita gente que está do lado da senhora. Tem muita gente. E não são poucos. E eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa. Eu vou provar o carinho que esse povo tem com a senhora. Não só pela presença deles aqui. Se a senhora quiser morar em Minas para ser a nossa governadora, pode vir. Viu? Pode vir. Com todo o respeito ao nosso governador, que tem se esforçado bastante, mas a senhora vai ter um exército ao lado da senhora. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, o deputado Carlos Henrique, autor do requerimento de concessão do título, juntamente com a excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, farão a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, à senhora Damaris Regina Alves. Solicitamos a estes a gentileza de se posicionarem no local indicado pelo cerimonial. do título de cidadão A placa será conduzida pela cadete Ingrid da Polícia Militar de Minas Gerais e contém os seguintes dizeres. Cidadania honorária do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa de autoria do deputado Carlos Henrique, nos termos do decreto de 1º de novembro de 2019, concede à senhora Damaris Regina Alves o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais em reconhecimento ao seu desempenho à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019, assina o título. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto e o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. G limpa em Música Parabéns, camarada, podem retirar o seu lugar. Música Ouviremos agora a senhora Damares Regina Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Música Obrigado, que está como presidente, deputado Antônio Carlos. Estamos juntos desde de manhã. Terceiro evento nessa casa. Obrigada, parlamentares, por terem me recebido nessa casa, nesse dia, em eventos diferentes, de forma tão calorosa, de forma tão carinhosa. Eu agradeço. E saio daqui, deputados, com a certeza, e vou dizer para o Brasil inteiro que eu vi, um parlamento comprometido com a defesa de valores, um parlamento comprometido com o seu povo, um parlamento preocupado com a vida, com as famílias. Eu saio daqui feliz. É um novo tempo para o Brasil e esse parlamento está mostrando isso. E eu quero agradecer meu deputado. Obrigada, deputado Carlos Henrique. Eu conheço esse homem há tantos anos, porque nós temos amigos em comum há muitos anos, que me fizeram, que me ensinaram a lhe amar e a lhe respeitar muito. E é uma honra receber esse título e obrigado pela iniciativa. Agradeço os demais que apoiaram essa iniciativa. Agradeço aqueles que não votaram também a favor. Perdei-lo de homenagear a ministra mais linda do Brasil. Obrigada, deputado. E as suas palavras me comoveram muito, deputado, as suas palavras. Não se tem mais nem o que falar, depois de tudo que o senhor disse. Cumprimento toda a mesa, mas eu quero abraçar a minha secretária, Elisabeth. Essa secretária que a gente se encontrou num momento muito triste. Quando aconteceu o acidente em Brumadinho, as nossas pastas têm muito em comum. E a gente se encontrou num momento de lágrimas, de tristeza. E com o Guerreira foi essa secretária. Obrigada por tudo que você fez por aquele povo. Pelo que o governador deste estado fez por aquele povo. Os demais sinto-se cumprimentado, vereador, os demais deputados. E agora eu quero me dirigir a esse auditório. Eu fico olhando aqui para esse auditório. Tem tanta gente querida aqui. E tem pessoas aqui que cada uma representa uma fase da minha vida. Gente, eu já era mineira e não sabia. Cada um aqui representa uma fase da minha vida. Uma luta. Eu encontro aqui no auditório o meu pastor Antônio Genário. Que me conhece desde bebê, desde pequenininha. Que alegria te ver, meu pastor. Aí, na sequência, eu encontro o meu pastor Márcio. O meu líder. O homem que tem cuidado de mim nos últimos anos. O homem que tem sido assim. Aquele que tem me sustentado em oração, em conselhos. Obrigada, pastor Márcio. O senhor acreditou muito em mim. O senhor apostou em mim. A igreja acreditou em mim. Obrigada, meu pastor. Meu líder. Meu líder amado. Como eu me inspiro no senhor. Na sua luta, no seu trabalho. O senhor é bênção para a minha vida. Bênção para esta nação. Bênção para as nações. Aí, eu continuo olhando. Encontro aqui amigas de infância, né, Marta? Amigas de infância. Quantas lutas em defesa da família pelo Brasil afora. Aí, eu olho do lado. Eu encontro Sandra. Se eu tivesse que escolher uma cidade para nascer em Minas. Eu nasceria em Divinópolis, Sandra. Eu nasceria em Divinópolis. Aí, eu encontro Sandra, a minha guerreira lutadora pela adoção no Brasil. E quanta gente já lutou nesse Brasil pela adoção. Lá nos bastidores. Chão de fábrica. Lutando pela adoção. Um lar para todos no Brasil. Aí, eu continuo olhando aqui. Eu encontro inúmeras pessoas que estão ligadas à minha história. Gorete. Tantas pessoas ligadas à minha vida, às nossas lutas. Aí, eu olho lá atrás e eu vejo tia Keila. Tia Keila que representa todas as tias e tios desse país que cuidam das crianças. Quanto andamos junto, Keila? E quantas vezes nos chamaram de loucas? Que nós estávamos falando bobagem quando a gente queria proteger crianças de ideologias malvadas. De ideologias perversas. Quantas vezes nos chamaram de malucas? Eu ocupei muitas das tribunas do Brasil para denunciar. E para sonhar com o Brasil novo. E aí, por muitas vezes disseram que eu sonhava demais. Que eu era maluca. Que esse Brasil que eu sonhava nunca ia existir. Riram de mim. Zombaram. Algumas igrejas não deixaram eu falar nas igrejas. Alguns parlamentos não abriram as tribunas para mim. Porque diziam que eu tinha um sonho impossível. Eu sonhei. E olha onde este sonho nos trouxe. Temos um Brasil diferente. Bolsonaro é presidente da República e Damares. É ministra mineira. Pensa! Pensa se isso seria possível. E a gente às vezes fica perguntando como é que a gente chegou aqui. Uma nação para a vida, uma nação para a família. Uma nação que seus líderes tenham a coragem de dizer que Jesus é o Senhor desta nação. Uma nação que seus líderes não têm vergonha de professar a fé. Que respeita a laicidade do Estado. Mas tem coragem de dizer, sou terrivelmente cristã. Uma nação que está trabalhando para que todos sejam alcançados. Líderes que têm trabalhado pela inclusão. Líderes que têm trabalhado pela paz. Estamos trabalhando buscando a cultura da fraternidade. A cultura da paz. Quem diria que a gente chegaria a esse momento? E muitos perguntam assim, como é que explica isso? Vocês só tinham o sonho. O lado de lá tinha o dinheiro. Tinha os partidos. Tinha a mídia. Tinha os militantes. Tinha a televisão. Tinha tudo. Vocês não tinham nada. Como é que vocês chegaram onde chegaram? A única resposta. Foi Deus? Foi Deus? Foi Deus? É a única resposta. E acreditando que foi Deus que nos trouxe a este lugar. É que nós temos trabalhado muito. E aí, pastor Márcio, quando eu recebo uma homenagem como essa, um título como esse, vocês pensam que a responsabilidade não aumenta? A responsabilidade é muito maior. Eu fico torcendo para ninguém mais me dar prêmio nenhum. Porque cada prêmio que a gente ganha, a responsabilidade aumenta. Eu não tenho o direito de errar. Eu agora represento o Estado de Minas Gerais. Porque agora eu sou mineira também. Uais, show! É muita responsabilidade. Mas nós... Terrivelmente mineira. Yes! Mas estamos trabalhando muito na construção dessa nova nação. Alguns não acreditam que é de verdade. Inclusive, tem bruxas lá fora protestando contra mim. Eu queria saber da defesa civil se alguma conseguiu voar lá fora. Se elas não aprenderam a voar, vem aqui que eu ensino como é que se voa a NASA do Espírito Santo. Yes! E elas estão lá fora protestando porque somos um governo violador de direito. Aonde prove um direito que foi violado das mulheres no Brasil neste governo? Prove um direito dos povos indígenas, da comunidade LGBTI, de qualquer povo que foi violado. Somos um governo de garantia de direitos. Se as bruxas não sabem, só este ano o presidente Bolsonaro sancionou sete leis de proteção da mulher. Este ano, a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres já fez mais que a Secretaria no passado por quatro anos. Estamos lançando os mais extraordinários programas de defesa e proteção da mulher. E estamos dizendo, como governantes, e me permita, como profeta, que esta nação vai ser o melhor nação do mundo para ser mulher. Nós estamos trabalhando para erradicar a violência contra a mulher nesta nação. Nenhum direito violado, mas protestam. E com relação a mim, deputado, são cruéis. As mulheres deveriam estar parabenizando que uma mulher que veio lá do nada, pobre, sem sapato, que estudou muito para chegar onde chegou. As mulheres deveriam estar vibrando com essa vitória, porque se tem uma mulher empoderada no Brasil, sou eu. O que é o empoderamento? Não é a mulher acender? Como é que uma menina do interior do Nordeste, pobre, vítima da mais terrível violência contra uma menina, vítima do abuso sexual, que ralou muito, não estou aqui porque fiz acordo com o partido ou porque negociei, sou ministra por mérito, sou ministra porque foi escolhida por causa do meu trabalho. Eu acho que as mulheres do Brasil deveriam estar muito felizes, porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E eu quis estar aqui e estou aqui. As mulheres do Brasil deveriam estar muito felizes, porque eu estou mandando um recado. Qualquer mulher pode chegar lá. Eu cheguei. Qualquer uma de nós podemos chegar lá. Mas não. Os protestos contra mim são os mais terríveis. No carnaval, esse ano, eu fui máscara de carnaval. Me pintaram de bruxa em todo o Brasil. Tinha uma boate que tinha eu de bruxa mexendo caldeirão, eu voando de vassoura. Teve alegorias de carro de carnaval, este ano, que era um pé de goiaba. E Jesus em cima de um pé de goiaba. Para rir da minha história. Foi fácil? Não foi, irmãos. Teve um momento que... Eu não consegui imaginar como essa nação era tão cruel. Não riram de mim. Riram de uma menininha de 10 anos que estava em cima de um pé de goiaba triste e queria se matar. E quando riram dessa menina, que hoje é uma ministra. Riram das milhões de meninas e de mulheres nesse país que são abusadas e são sexualmente violentadas. Não riram só de mim, riram das sobreviventes. E nós somos milhões de sobreviventes. Porque a estatística fala que uma a cada três mulheres no Brasil pode ser abusada sexualmente. Somos milhões. E por conta disso, ganhamos o título de pior país da América do Sul para ser menina. Aí uma menina sobrevivente se torna ministra e dão risada disso. Riem da minha tragédia. Mas eles riram. Não foi da menina só. Riram da pastora. E no meu caso, ficou deflagrado. O maior caso. O maior caso de preconceito e discriminação religiosa no Brasil. Não me aceitam porque eu sou pastora. E acham que nós pastores não podemos ser ministro de direitos humanos. Esquecem eles que direitos humanos não é bandeira da esquerda. O maior defensor de direitos humanos tem nome. Jesus Cristo de Nazaré. E foi com ele que eu aprendi a defender direitos humanos. E é inspirado nele que eu sigo a minha carreira. Mas não perdoaram. E isso me deixa triste. A discriminação religiosa existe no país. E se tem uma religião que tem sido perseguida, é a religião cristã. Somos nós cristãos. Mas eu permaneço firme. Sabe por que eu permaneço firme? Porque eu quero que todo mundo olhe e diga o seguinte. Como é que a gente não consegue derrubar aquela mulher? Eu quero que a mídia um dia fale. Já derrubamos presidentes, deputados, senadores. Como é que a gente não consegue derrubar aquela mulher? Eu quero que partidos de esquerda falem. Já derrubamos muita gente. Como é que não conseguimos derrubar aquela mulher? E alguém vai dizer. Mas olha o tamanho do Deus dela. Continuo firme no meu trabalho. E o compromisso que eu faço com o povo de Minas Gerais é que eu vou honrar esse título. Eu vou acordar todo dia cedo dizendo agora como mineira. Como mineira de verdade. Eu vou trabalhar muito para transformar essa nação na melhor nação do mundo. Eu vou trabalhar muito como mineira para no final da tarde a gente tomar um café com um pão de queijo e dizendo dever cumprido, dever cumprido. Eu me comprometo com o povo de Minas que eu não vou, eu não vou relaxar. Eu não vou parar. Eu não vou dormir. Eu não vou fraquejar. Enquanto o sonho daquele homem que está governando esta nação. O mais extraordinário presidente da república que esta nação já teve. Que se chama Jair Messias Bolsonaro. Enquanto o sonho dele não for realizado. Desta ser uma nação de paz. Uma nação próspera. E uma nação que fale nas ruas, cante nas ruas. Grande, grande é o Senhor eterno nosso Deus. Obrigado, Minas Gerais. Obrigado por esse título. Obrigado, parlamentares. Eu vou honrar esse título. Eu prometo para vocês, parlamentares. Vocês vão ter muito orgulho de mim ainda. Mas eu quero terminar esse discurso dizendo que eu divido esse prêmio com o meu presidente. Eu divido esse prêmio com aquele homem extraordinário que está lá em Brasília. Sofrendo, apanhando. Até a vida dele tentaram tirar. Aquele homem que está lá se colocando a serviço desta nação. Eu divido o meu prêmio com o meu presidente da república e com toda a equipe de todos os ministros que formam o governo federal. Que Deus abençoe o meu estado de Minas Gerais. Eita, sou! Vou sair daqui feliz. Obrigada, pastores. Obrigada, amigos. Obrigada, igreja. Obrigada, deputados. Obrigada, secretária. É uma honra ser mineira. É uma honra receber este prêmio de Minas Gerais. Que Deus abençoe Minas Gerais. Minas Gerais! Minas Gerais! Minas Gerais! Jamais! Minas Gerais! Jamais! Minas Gerais! Com a palavra, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da casa, deputado Agostinho Patrus. Sra. Senhora ministra, da Assembleia da Família e dos Direitos Humanos, deputada Damares, nossa ministra Damares Regina Alves, senhora secretária de Estado e Desenvolvimento Social, Elisabeth Juca, segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Carlos Henrique, cumprimentar também o defensor público Rafael de Freitas Cunha Minas, queria cumprimentar o deputado, o vereador Jorge Santos, representando a presidência da Câmara, deputados Bruno Enguer, deputado Charves Santos, coronel Sandro, também o deputado, acho que falei todos, né, deputado, eu queria cumprimentar também o promotor de justiça, Leonardo Castelo Branco, Leandro Genaro, que está aqui também presente, Gustavo Mitre, senhoras e senhores, ministra, está escrito na Bíblia, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O deputado Carlos Henrique, hoje, com essa sua iniciativa, hoje a senhora está sendo exaltada de forma merecida aqui na Casa do Povo Mineiro e apoiada por vários deputados. Parabéns. Alguns cidadãos, embora não tenham nascido em nosso Estado, apresentam um exemplo de tal modo positivo que suas atitudes pessoais não passam despercebidas, vindo merecer a nossa mais sincera aprovação. Esse, sem dúvida, é o caso da ministra Damares Regina Alves, que tem sido reconhecida pela integração de valores como a justiça e a fé em suas ações sociais à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Com menos de um ano à frente desta pasta, advogada, educadora e pastora evangélica, tem contribuído decisivamente com iniciativas voltadas para a proteção da infância e a defesa de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. Nesta condição, ela enfrenta imensos desafios, como o feminicídio, o preconceito racial, o déficit de milhares de vagas no sistema sócio-educativo, entre muitos outros. A novidade de sua gestão é o enfoque dado à família, princípio norteador das políticas públicas do executivo na área. Em razão desse fato, ela tem trabalhado com o intuito de implementar justamente políticas públicas de fortalecimento da família. Sempre enfatizando sua formação cristã, a ministra coloca em primeiro plano os ensinamentos de Jesus, procurando seguir a ordem de cuidar dos desamparados e acolher os estrangeiros das crianças e também das mulheres. Por esse motivo, por esses motivos, é com satisfação que o Parlamento Mineiro outorga a cidadania honorária à senhora Damaris Alves, afirmando, assim, sua memorável cruzada por um mundo melhor, ancorada nas palavras sagradas. Muito obrigado. Uma apresentação? Então, uma apresentação. Ela está lá, aguarda? Está lá, aguarda? Então, eu encerro, eu encerro, e aí vocês tocam a bandeira, aguarda. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação. Encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado.